Rogério, boa noite. Hoje, sem muitos titulares e a torcida ainda motivada pela classificação como aconteceu no meio de semana, quando o placar começou a anunciar a escalação dos jogadores, uma festa para todo mundo e a grande maioria dos jogadores que não começaram aquela partida. Na vez o Igor Gomes, o Morumbi quase na totalidade vaias para o jogador. Hoje, alguns jogadores não entregaram o que o Igor Gomes entregou na partida. E mesmo assim, quando ele saiu, foi vaiado. Como que está o Igor Gomes? Qual o seu processo de conversa com ele, com a experiência que você tem? E a torcida do São Paulo está sendo demasiadamente injusta com ele? Olha, o máximo que eu posso tentar dizer para ele é que eu já fui vaiado aqui e sobrevivi. Ele, acho que são situações distintas, ele é jovem, tem um futuro indefinido dentro do clube, porque o contrato acaba em março. Ele vai ter que ter força e saber conviver com essa situação. E nós temos que ter inteligência para momentos que nós precisamos dele em determinados jogos, assim como a gente troca vários jogadores, ele também vai jogar determinados jogos, e em determinados jogos ele vai ficar fora. E ele tem que ter cabeça boa, é um menino com boa formação, e vai ter que reverter isso com gol, vai ter que reverter isso com assistência, com uma participação importante num jogo decisivo, que ele possa ajudar, ou mesmo, enfim, cada minuto que ele tiver em campo vai ter que ter cabeça boa para superar isso. Não tenho mais o que eu possa falar. Eu lamento, eu lamento. Eu lamento que ele tenha que passar por isso, que existe essa... Porque eu acho que você falou uma coisa exata, ele não foi, de longe, ele não foi o jogador que menos rendeu em campo. Mas são estigmas que a gente tem que carregar pela vida e tem que superar. Aqui ou em outro lugar, quando ele estiver. Uh, eu sei que eu e o jogador. E aí Obrigado.